Eu tô aqui no Jardiliano, extremo sul da capital paulista, me mostrar um pouco da feira aqui pra vocês E não pode deixar encontrar a barraca do Batista aqui, gente boa Se você colocar no YouTube aí, barraca do Batista, vai ver meu parceiro aqui, gente boa, tá bem da hora Batista, fala pra galera, o que a pessoa encontrou na sua barraca Muito boa, tem massa de bolo, massa de tapioca Massa de bolo, massa de tapioca Aipim Pacote de aipim, 5 reais, 7 quilos, coisa boa Aí pessoal, a gente também tem abóbora também, né? Abóbora japonesa Abóbora japonesa, tá vendo pessoal? Tudo aqui, ó Aceita cartão, tá vendo? Aceita cartão Aceita cartão, desculpa aí, tá chefe? Aí, é da hora, tamo junto, brigadão, tá gente? Se você não vir, só você não vai, ó Aí, ó, olha o tamanho das mandioca aqui, ó Aí, ó, tá vendo? E é boa, isso aí é macaxeira, né? Macaxeira e aipim